Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, que eu nunca fiz, né, de comparação. Esses cadernos aqui são os cadernos de disco, né, chamado caderno de disco da Americanas. Eu comprei na Americanas, tem vídeo aqui, vou deixar linkado aqui o vídeo, onde eu abro e mostro eles. Nesse vídeo eu quero mostrar, vou fazer o pen test das folhas dele, se vale a pena comprar pela gramatura. Eu peguei umas canetas, umas coisas aqui pra gente fazer. E vim mostrar, comparado aos cadernos que eu tenho, o tamanho dele, que teve muita gente que perguntou do tamanho, tá? Eu vou fazer com esse pico preto aqui. Ó. Uma régua de 30 centímetros. Deixa eu fazer assim. Então, ó, 20, fica 24. 24 no comprimento. E aqui na largura, gente, vai ficar 17, mais ou menos. 17, tá? Aqui atrás, ele fala 80 folhas. Formato 180 por 250. A capa é PP. E a gramatura dele é 75. É isso que nós vamos fazer o teste, tá? Então, fica aqui, ó. Ah, não, assim. Fica 17, 18, né? 17,5. Porque ele tem essa borda arredondada. Caso vocês queiram comprar aí, ó, 24,5, certo? Pra gente saber o tamanho dele. Então, vamos lá. A coisa é de disco, né? Discozinho. E comparado àqueles cadernos da... Esse caderno aqui é da Atilibra. Aquele caderno colegial que a gente conhece. Que é aquele menorzinho. Gramatura ainda é menor. Olha só o tamanho. Deixa eu colocar aqui em cima. Pra vocês verem. É praticamente a mesma coisa. O que muda realmente é a capa. E o arão, né? Ó. O da Atilibra, ele consegue ser um pouquinho maior. Ó. Ele passa aqui um pouquinho. Mas, como eu falei, é por conta que a Atilibra é quadradão. E esse caderno aqui, ele é arredondado. Então, fica, né? Ele se torna um pouco menor. E o peso é praticamente a mesma coisa. Então, se você tem esses cadernos aqui de uma matéria. Ou de dez matéria. Esse aqui é de uma matéria. Então, o peso é a mesma coisa, tá? Um planner. Um planner da Furone. Ó. Também sai a mesma coisa. A diferença realmente. São as bordas, né? As pontas que são arredondadas. O caderno de disco. Ó. O caderno de disco, ele é um A4. Né? Uma sulfite. Então, olha ele. Ó. Que aqui eu coloquei. Vamos colocar ele aqui bem na pontinha. Ó. Passa tudo isso. E passa tudo isso aqui. Certo? Então, ele é muito menor que uma A4. Ele é... Ele, eu acho que ele é como se fosse um... Acho que o B5. Nem o A5. É o B5. É mais ou menos isso, pra vocês terem uma noção. Né? O caderno de disco é maior. Caderno da Tilibra. Caderno normal, né? Aquele caderno... Caderno considerado grande, ó. Uma matéria também. Vamos comparar ele aqui. Passa aqui, né? E aqui fica praticamente igualzinho, ó. Só passa aqui realmente, tá? Mais ou menos isso aqui. E com o caderno inteligente. O caderno inteligente do grande. Olha como é que ele fica. Ele é como se fosse o caderno médio da... O caderno médio da... Do caderno de disco. Do caderno inteligente. Ó. Então, ele fica, ó. Passa muito, né? O caderno... Esse aqui é o universitário, né? Que ele fala. E ele fica bem no meio, ó. Ok? Então, gente. Mudei de posição aqui. Entrei pra fazer o pen test agora com as canetas na folha, tá? Pra gente ver se vale a pena comprar ou não esse caderno que tem gramatura 75, ó. Quando vocês forem comprar os cadernos, vocês sempre olham atrás, ó. 75 gramas. Que aí você sabe como é a gramatura. Quando é esses cadernos da... Os cadernos da Tilibra. Todo caderno, você sempre olha aqui atrás, ó. Tem bem grande, ó. Papel 56 gramas. Você sabe que isso aqui é uma gramatura bem baixa, né? Que passa muito. Então, eu escolhi algumas coisas aqui que eu acho que vocês têm também. Caso vocês queiram comprar esse caderno, vocês vão ter uma noção do que vocês podem usar ou não. Isso aqui é aquelas canetas da China, né? Eu não vou mostrar uma por uma porque você já conhece minhas coisas. Eu vou só fazer o pen test. Depois eu mostro bem de perto, tá? Ó. Escolhi esse vermelho aqui. A new pen. É claro que quanto mais forte, né? A cor... É provável que passe pra trás. Mas a gente vai... Fazer o teste aqui. Eu vi que teve muita gente que se interessou. Teve até gente que comprou, né? Foi na Americanas e comprou. E é legal. Não tô influenciando ninguém a comprar, né? Cada um... Você pode. Você vai lá e compra. Mas se você não pode também... É só realmente... Mápede. Pra quem quiser. Aqui é um nipim. Aqui é um assis. Como essas daqui são as mais baratinhas, eu acho que a maioria tem. Outra assis. Aí está a Bilo, né? Que é a... Uma das melhores. E essa daqui é aquela da China também. É o verdinho. E agora a gente vai fazer com alguns marca-textos e canetinhas que eu acho que também vocês têm. Eu acho que todo mundo tem pelo menos uma Estabilo Boss. Eu acho, né, gente? Quem tem Estudigrã, quem tem essas... Canal... Sempre tá comprando pra poder... Tá fazendo pen-text. Ó. Pilot. Pilot apagável. Pastel. E eu vou colocar anel aqui do lado. Esse está balançando o suporte. Canetinha vai bem. O marca-texto da New Pen. Esses daqui são bem baratinhos. Esse aqui é bem vivo. Um da Cis Pastel. Cis Pastel. E Cis... Mais forte, né? Ó. É linda essa cor. Linda, 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 linda. Um da Bic Mark. Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Verdinho. Um outro Estabilo, só que esse aqui é o da Cis Bicu. Vou colocar aqui bem na pontinha. Peguei cores bem diferentes. E canetinha da Fábio Castelo. Deixa eu passar ela assim. Deixa eu fazer assim. E uma caneta da Molinha. Aquelas canetinhas metálicas. Tá? Agora a gente vai pra caneta colorida. Peguei algumas marcas aqui. Uma... Uma... Uma pad. Uma pad. Uma guinza. Que eu acho que é algumas canetas que vocês têm. Um nibal signo. Um nibal. Uma pastel. E uma... Neon. Gente, a folha é muito boa de escrever. Sabe aquelas folhas macias que você escreve? Uma Estabilo. Deixa eu colocar aqui. Uma Estabilo. A caneta desliza bem. E uma caneta da Stedler. Canetinha da Stedler. A... Papel. Ele desliza bem. Peguei algumas aqui em gel. Pop Low. Pop Low. Uma BRW. Em gel. Com glitter. Uma Cis. Com glitter. Gel. Cis. Vocês vão saber. E uma Molin. Molin também tem glitter. Né? Aquelas em gel. E por fim, algumas canetas pretas aqui. A Cis Trigel. Que vocês sabem que ela sai bastante tinta. Cis. Trigel. Uma Unipin. 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 Tô fazendo bem grande aqui na doida. Uma Macuro. Acho que Macuro é com 2K. Uma da Shopee. Uma Shopee. Agora a vizinha começou a cantar. Uma Beak Intensity. É assim, gente. Quando eu começo a gravar. Intensity. Começa alguém a passar. É caminhão. É cachorro. Uma Paper Mate. Essa Paper Mate. Ela é muito pretinha. Muito boa. Uma Isis Inspira, né? Pra gente ver também. Isis Inspira. Uma Emote. Uma Emote. E um Sport Balançando. E uma Sensations. Essa daqui é New Pen em gel. Ó, gente. Né? Tudo que eu usei. Agora a gente vai... Vamos fazer o teste aqui, ó. Não passou nada pra cá. Deixa eu tirar aqui o suporte. Pra vocês verem, ó. Ó. As brushes, elas passam aqui, ó. Um pouco, né? As canetas em gel. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu tirar aqui a folha. Vamos ver aqui, ó. A SIS gel. Foi ela? Não. Foi a... A Steadler. Foi a Steadler. Ó. Isso aqui é a Steadler. Tá vendo? Ó. Foi a Steadler aqui. 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 Aqui eu lembro que é a... A brush da Steadler. Ó. Então a maioria das brushes, elas vão passar. Tudo aquelas brushes que eu usei, ó. Passa. Então você não vai poder usar tanto no... É... Nessa folha aqui. E do outro lado, né? Você vai fazer o seu resumo aqui. E no outro lado não vai dar muito pra fazer. Só se você usar os marca-textos, ó. O marca-texto deu pra passar em... Deu pra passar tanto. Então, gente, é assim. É uma gramatura 75. Não é que é 75 que ela não vai também passar. Mas eu acho que dá pra escrever, ó. As canetas pretas em gel. Só a Bic Intensity. Não. Aqui é a SIS. É. A SIS Trigel. Que a gente sabe que a SIS Trigel, ela é bem forte mesmo. Ela passa bastante. Mas as outras, ó. Então é isso. Tirem aí as próprias conclusões de vocês. É claro que eu vou usar. Não vou deixar de usar. E a gente vai... Troca por... Caneta comum. Caneta esferográfica. A Emot deu pra... Dá pra... Dá pra usar a Emot, ó. A Emot tá aqui por baixo. Dá pra usar. Dá pra usar a SIS Spiro. Dá pra usar a Estabilo. Então eu acho que dá. Certo? Não me arrependo. E vou fazer muitos resumos. E vocês sabem que tudo que eu faço sempre venho aqui mostrar pra vocês. Então, um grande beijo. Espero que vocês tenham entendido a proposta do... Né? De mostrar o caderno. De mostrar o tamanho. De mostrar a folha, né? Apesar dela ser grossinha. E eu acho que deu super certo aí o meu pen-teste de papel. Pen-teste de folha. É isso. Um grande beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau.